Na verdade, meu primeiro pronunciamento depois dessa questão foi 15 anos tramitando na Justiça uma ação civil pública do Ministério Público Federal que anulou uma questão e com essa anulação a gente ganhou uma pontuação e só é aprovação no concurso de Procurador Federal. Mas o que eu tenho a dizer a todo Vicenciano é o seguinte, é que Guiga fica para ser prefeito, para concluir o mandato. Quando sair a nomeação a gente vai estudar o caso com calma, pedir prorrogação de posse e a gente vai inteirar sim o mandato, concluir tudo certinho, trabalhar para frente. Estou feliz pela aprovação, mas muito feliz ainda pelo reconhecimento da população vicenciana com o nosso trabalho, com a nossa gestão e a gente quer finalizar com chave de ouro e continuar o trabalho na nossa Vicência.